Olá amantes da perfumaria, hoje lhes apresento o novo lançamento da Paco Rabanne, One Million Elixir. Esse daqui é a embalagem, parecida e bonita como a dos outros, Flankers. E esse é o perfume, que também ficou muito bonito, parecido, esse triângulo que pode ter um monte de significado, porque como One Million, dinheiro, triângulo, tem na nota de dólar, e hoje não vou falar das notas, porque quem quer saber das notas vai procurar no Fragântica, e onde for comprar sempre tem, e porque as notas enganam. Esse perfume é muito doce, ele sai igualzinho, como se fosse o One Million, o primeiro EDT, o tradicional, e é uma mistura com o One Million EDT, aquele aroma metalizado, que fica do começo ao final da fragrância, com um pouco do Tramale, que é aquele frutado, doce. Para ele ser considerado um parfum intenso, ele deixou um pouco a desejar, porque para mim ele é o que menos fixa e o que menos projeta dos Flankers, mas é um perfume bom, principalmente para quem não conhece os outros, porque quem conhece, ele não lembra nenhum do Privé, do Luck e do Parfum, só lembra o EDT e um pouco mais doce. E projeta moderadamente para baixo, e até que fixa moderadamente, mais de 5 horas. Mas é um perfume bom, só que não é nada inovador. E é isso, mistura do One Million EDT, quem gosta do EDT, prefiro ainda que fique com o EDT, com um pouco do Tramale, mas bem mais fraco os dois. Para mim é considerado um frutado especiado, e não oriental como fala. Perfume doce. É isso.